Olá gente, tudo bem? Espero que vocês estejam muito bem, estejam em casa se protegendo, né? E hoje nós vamos dar início a nossa aula de Sociologia do primeiro ano. Me chamo Giuli, sou professora de Sociologia de vocês nesse determinado momento. Hoje nós vamos falar de um sociólogo que é considerado um dos clássicos, na verdade ele é conhecido como pai da Sociologia, que é o sociólogo Emily Durkheim. Na nossa primeira aula demos introdução ao conhecimento sobre a teoria dele. Agora vamos aprofundar um pouco mais, né? Aqui no nosso slide nós vemos o que nós conhecemos como instituições sociais. Temos basicamente quatro instituições sociais, a família, a igreja, a escola e a maior que é a chamada Estado, né? O que seria instituição social? Gente, preste atenção. Instituição social é um mecanismo de organização da sociedade, ou seja, ele é um grupo que é gigantesco e esse grupo ele é formado para que eles nos digam, ó, vocês serão desse jeito, vocês se comportarão dessa forma. As instituições sociais elas servem para regrar a sociedade, tanto na questão cultural, moral, ética, religiosa, né? Nós temos quatro basicamente, a família, que é o nosso primeiro contato social, gente, né? Percebam que no nosso slide a família ela está em primeiro lugar, porque ela é o nosso primeiro contato, é a família que nos diz o que nós podemos ou não fazer, né? É aquele contato mais consanguíneo, né? Mais ligado à afetividade. O nosso segundo contato, segundo o Durkheim, é a igreja. Qual é a ideia da igreja? A igreja é a transição do processo entre família e escola. É tanto que a igreja, ela é muito parecida, a sua formação é muito parecida com a formação da escola, né? Subentende, tem-se alguém na frente, em pé, passando o conhecimento, né? E subentende-se que aquela pessoa que está ali em pé, passando o conhecimento, ela tem mais conhecimento sobre determinado conteúdo. Quem está prestando atenção, está geralmente sentado, em silêncio, olhando para a pessoa que está em pé, ou seja, a igreja e a escola, elas têm uma formação muito parecida. No entanto, a escola é a transição entre a família, ou a igreja é a transição da família para a escola, e a escola introduz o indivíduo para o mercado de trabalho. E daí, né? Esse indivíduo, ele será regrado, tanto pelas regras sociais, quanto as legislativas que são impostas pelo Estado, tá? Mas ainda dentro das instituições sociais, nós podemos ver aqui que nós temos uma questão chamada Anomia. O que seria Anomia? É a ausência de desintegração das normas sociais. Como assim? Tudo o que é visto, o que é colocado pelas instituições sociais, são regras. No momento que você não segue mais essas regras, você está cometendo o Estado de Anomia, ou está entrando no Estado de Anomia. Continuando, dentro da teoria do Durkheim, nós temos os seus três princípios essenciais. O primeiro, a consciência coletiva. O Durkheim, gente, ele sempre começa da consciência coletiva, ele sempre pensa na consciência coletiva, ou seja, ele vai do grande para o pequeno. Ele pega o geral, a sociedade, e daí é que ele vai compreender o indivíduo. Porque para o Durkheim, a ideia de consciência coletiva é o que regra o indivíduo. São as nossas ideias morais, as nossas normas, as nossas leis, crenças, identificações, que nós somos bombardeados o tempo inteiro dentro de todo o nosso processo de relações sociais. Só que dentro dessa consciência coletiva, ele divide o nosso entendimento de solidariedade. E aí ele vai montar dois tipos de solidariedade. A primeira é a mecânica, que essa solidariedade mecânica é aquela que nós conhecemos nas tribos indígenas. Eles estão relacionados com a tribo não porque eles dependem da tribo para sobreviver, mas sim porque eles têm relações de afetividade com aquela tribo. E aí eles têm uma relação de quê? De pertencimento. Eles pertencem àquele grupo social. Já a outra é a chamada solidariedade orgânica. Por que orgânica? Porque o Durkheim, ele pensa que a sociedade, que no caso é a nossa sociedade da atualidade, que ela é um grande organismo, é um organismo gigantesco. E esse organismo, como o nosso corpo humano, ele é composto por vários órgãos e cada órgão depende um do outro para sobreviver. Ou seja, nós vivemos na nossa sociedade não porque nos sentimos pertencentes delas, mas sim porque nós dependemos de outros indivíduos para que possamos continuar sobrevivendo numa boa. Tá? Então vamos agora fazer uma questãozinha para podermos entender, né, qual, é, como o Durkheim, ele é aplicado nas provas de vestibulares e no Enem, né. A nossa questão aqui é uma questão da Universidade Estadual do Maranhão, né. Então vamos lá. Cerca de 5 mil anos depois de alcançar a Europa, o Homo Sapiens, ou seja, nós, protagonizou uma revolução criativa e desenvolveu conceitos de família. Opa, destaquem aí, quando vocês estiverem fazendo alguma questão, sempre destaquem. Percebam que ele está falando de família. Se ele falou de família, ele vai falar alguma coisa sobre instituição social, religião e convivência social. Mais uma vez, a humanidade sofreu com os rigores do clima e com a escassez de comida, mas a adaptação às dificuldades resultou num salto à frente. Ou seja, o processo social, né, faz com que os seres humanos continuem sobrevivendo, mesmo quando eles estão à frente de dificuldades ou de adversidades. O europeu primitivo, também chamado de homem de Cro-Magnon, passou a enterrar seus mortos com rituais e com objetos que usavam em vida. Pela primeira vez, essas sociedades sentiram a necessidade de estabelecer regras. Opa, mais um destaque para a nossa questão. Lembrem-se que o Durkheim, ele sempre vai falar sobre regras, sobre moral, sobre conduta, tá? Continuando na questão. Era preciso definir quem pertencia à família e com quem se compartilhavam os alimentos, quais objetos eram de uso coletivo e quais eram de uso privado. Percebemos aqui, gente, então, que nessa questão, ela está falando sobre a questão familiar, a questão da relação social, a questão da regra, a questão da relação de coletividade e de individualidade, né? Vamos ver as alternativas. A partir dessa informação, pode-se definir instituições sociais como sendo um. Olhem só, prestem atenção. Nessa questão, ele está pedindo que vocês definam o que é instituição social. Qual é o conceito de instituição social? Ah, conjunto de pessoas ligadas entre si, por vínculos permanentes, é uma entidade abstrata. Opa, é uma entidade abstrata? A nossa família é abstrata ou ela é pré-existente? Nós conhecemos. B, agrupamento de pessoas que seguem os mesmos estímulos. É espontâneo, amorfo e o contrato social variável. Opa, é espontâneo? Vamos partir para a próxima alternativa? C, conjunto de regras e procedimentos reconhecidos e sancionados pela sociedade. A instituição é um conjunto de regras? Sim ou não? É sancionado pela sociedade? Ela é conhecida pela sociedade? Reconhecida por essa sociedade? Vamos para a próxima. D, conjunto ordenado de partes encadeadas que formam um todo. É o aspecto estático da organização social. A instituição social é estática? Sim ou não? É, conjunto de comportamentos típicos de um grupo social que reproduz o estilo de vida própria de cada sociedade. Nós reproduzimos um estilo próprio nosso, a nossa sociedade? Vamos ver qual é a resposta? Então, é, conjunto de comportamentos típicos de um grupo social que reproduz o estilo de vida própria de cada sociedade. Isso aí, gente, a instituição social, ela só é reconhecida quando ela reproduz um estilo de vida que aquela sociedade aceita. Por exemplo, as nossas famílias, elas têm condutas, no geral, elas têm condutas muito aproximadas. Então, percebam que são grupos, né, conjuntos típicos de um grupo social que reproduz a vida própria de cada sociedade. Ou seja, nós nos reconhecemos naquela sociedade porque a nossa instituição social nos mostra esse reconhecimento, né? Então, gente, é, pra que vocês tenham acesso a essas questões, a essa, a essa, as nossas aulas e as demais, acessem a plataforma Eduque e nos vemos numa próxima aula. Se cuidem e até a próxima. E aí